E aí pessoal, aqui é o meu Tomber e bem-vindos de volta a Forger, que é o nosso joguinho novo aqui, peguei um pouco de fibra, sim, minha energia tá baixa, bora comer algo, peixe, eu não sei se eu posso comer carne direto, pelo jeito eu posso, que é bom né, achei que eu ia ter que assar ela, mas que bom, fica mais fácil. Ah, é verdade, valeu quem me avisou aí que só preciso passar o mouse em cima das coisas pra poder pegar, eu não preciso ir lá perto não, eu lembrava que tinha um jeito diferente de poder pegar, principalmente as coisas que caem, por exemplo, mais longe, igual aquele peixe ali embaixo, meio assim, a gente não precisa andar até lá pra pegar. Vou coletar um bocado de madeira aqui, eu não sei se tem algum limite de recurso por slot no inventário, se tiver, é ruim, mas eu quero pegar o máximo que possível das madeiras, pra dar uma limpada aqui no terreno né, porque tá bem cheio já, e também pra dar espaço pra novas coisas aparecerem, tipo ouro, que é mais importante né, tem um ferro ali atrás desse, dessa árvore aqui de baixo, vou terminar de cortar essa aqui, eu já tenho 56 de madeira, eu tô gastando um pouco de madeira pra fazer carvão, também pra construir uma coisa ou outra né, eu tenho que fazer também o, os tijolos. Aí beleza, tá, por enquanto, é o que há de importante né, deixa eu pegar isso aqui, que eu já devia ter pegado, ó, eu ganho mais jelly, eu ganho mais geleia quando eu mato slimes, e o dano é aumentado em 75%, eu acho, eu não tenho certeza se o dano às árvores também é aumentado, 3, 4, 5, eu não lembro, se alguém puder voltar no vídeo aí e verificar se o, é, se as árvores estavam caindo com mais hits, sim, eu sei que você tá exausto, aí ele não pega mais as coisas né, eu vou pegar, e, ah, eu tenho que, eu tenho que ver qual que é o limite da minha, não dá pra ver direito naquela tela, aí eu acabo fazendo, comendo mais do que eu preciso, eu também tenho que pegar mais ouro, eu tenho que tá fazendo ouro direto né, ouro, e moedas, aí eu preciso de lingote que eu não tenho, agora o meu próximo pickaxe é de osso, eu preciso de 4 ossos, é, tijolo e ferro, eu preciso de uma, hum, uma garrafa, talvez se eu pegar esses bichinhos que voam, ó, tem uma, ó, louco, tá, o dano contra animal, realmente, parece que aumentou bastante né, não tava, eu não matava uma galinha em 2, 2 hits, matava? Acho que não, o bom é que não tem aquela frescura de ar, é, tá, você tem que ficar fazendo vários picaretas e machados pra poder, tipo assim, pra não ter, ah, pra não ter desgaste, tá, sua picareta quebrou, ainda bem que não tá nesse negócio, opa, nossa, eu tenho muita, muita coisa agora, opa, lá slime, aí eu pego mais slime né, muito bom, se eu pegar esse ouro e aquele ferro ali, ou, esse ferro e aquele ouro ali, ah, eu queria muito pegar você, mas eu não sei como que, opa, ah, ó, louco, eu perdi uma vidinha lá, só tem 3, bom, daqui a pouco eu vou ter como pegar mais vida né, vamos pegar algum outro nível ali, algum outro skill, quer dizer, pegar e fazer moedas, fazer 5, tecnicamente vai me dar 60, certo? Aqui eu posso fazer aço, eu preciso de ouro e ferro e carvão, caramba! Ou seja, eu vou precisar de fazer outra fornalha, porque... Não tem como eu girar ela não né, vou fazer o seguinte, deixa eu pegar, limpar essa, o problema é que isso aqui é muito pequeno né, Então, eu tinha que fazer outra fornalha, eu acho que eu vou tentar comprar outra, ó, tem 60 de moeda, dá pra eu... Dá pra eu comprar outra ilha, essa aqui de cima, Nossa, a ilha do arco-íris, não sei o que que ela faz, mas tem um arco-íris nela, é... eu queria algo com mais espaço, eu queria uma ilha tipo essa aqui, eu vou fazer aqui no meio mesmo, vamos cortar todas essas coisas aqui, fazer minha indústria básica aqui, porque eu realmente tô precisando de fazer mais... mais itens né, então vamos lá, fornalha, eu vou dar um espaço aqui, e, tecnicamente, seria interessante eu fazer outra. Mas eu acho que tá bom. Agora, forja, eu preciso de um tijolo, não, 5 tijolos e aquela coisa ali, é, eu preciso de mais tijolos. Então, vou fazer outra fornalha mesmo, e aí eu mando fazer essa aqui, carvão, vou fazer uns 15 carvão, Será que eu vou usar toda a minha madeira? Melhor não. É... vamos usar... precisar uns 30 carvão. Tijolo, eu preciso de carvão e pedra, é, e aí todo o resto eu vou precisar de carvão, porque vai demorar um pouquinho né. É, bom, já tem um aqui, vamos pegar essas coisas aqui embaixo. Podia tanto ter mais pedra de carvão, né? Ó, aquele bichinho ali, eu não lembro o que essa fairy me faz, acho que ela só me dá XP. Ah, é, 10 XP. Ah, eu tenho um ponto de habilidade, né, eu posso... posso investir em alguma coisa. Vou dar uma olhada aqui. Comércio, carpintaria, todas custam menos madeira. Forging, permite que a gente encontre novos itens, mágica, brilliance. Ganho 15% mais XP, isso é sempre bom. E mágica, permite que você encontre fairies. Vou fazer o seguinte, vou pegar brilliance, porque aí eu ganhei mais XP e aí é... acelera as coisas, né? Ok, o carvão tá aqui. É, madeira, tô com... gastando bastante. Vou pegar mais fibra também, fazer algodão depois. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai fazer tijolo, vamos fazer uns 6 tijolos. É, e eu preciso de mais carvão. Eu preciso de carvão aqui também? Não, que bom. Eu queria uma nova ilha, tipo, só de recurso, né? Bom, apesar de que eu não explorei aquela ilha do arco-íris ali ainda, né? Eu não sei o que ela me dá, na real. Vou fazer mais lingote aqui. Deixa eu fazer também a ponte... Ah, tem a vault, né? Vou fazer daqui a pouco. Faz essa ponte aí e a vault de aço e tijolo. É, meu inventário tá cheio, tá? O que tem ali em cima? Não, é um cogumelo, parece? Esse negócio vem bem aqui. O cogumelo azul. Uou! É, eu não sei o que que era aquilo, velho. Ai, ai, ai. Ok, muitas slimes. Aquele bicho ali definitivamente tá querendo me bater. Tem carvão aqui, que bom. Esse inventário tá cheio. Vamos fazer mais lingote de ouro agora. Eu não tenho mais... Eu não posso nem pegar carvão, que isso. Tá, mas na verdade eu posso comer pra dar espaço pras coisas. Eu tenho que fazer logo o... de aço. Só preciso de mais dois lingotes de ouro. Tecnicamente agora eu vou ter. Beleza. Vamos fazer aqui aço. Ah, na verdade eu posso fazer um aço, né? Mas ok, né? A gente já manda um aqui. Depois eu pego... Ah, seaweed. Depois eu pego... Deixa eu largar essa alga aqui. Depois terminar isso aqui, eu já pego e faço o... lingote de ferro. Ah, sério que eu vou ter que pegar mais ferro em algum lugar. Aqui tem, beleza. Cadê meu carvão? Minha XP tá subindo. É bem sério que eu tô sem espaço inventário pra fazer isso. Pois é, eu só preciso de lingote. eu vou ter que comer alguma coisa. Uma coisa que só tenha um. É comum. Eu não sei pra que que serve essa flúor, né? Então eu vou largar elas, jogar elas fora. É um pouco mais importante eu pegar esse minério de ferro aqui. Fazer mais um. Beleza. Assim que terminar aquele lá a gente já faz o aço e eu preciso fazer tijolo também. Aqui já que vai terminar bora fazer mais uns seis tijolos que eu acho que é o que eu preciso. Aqui tecnicamente eu poderia mas não dar porque eu preciso fazer mais um aço, né? Tá. Se eu já tiver mais eu tenho nossa, eu tenho bastante minério de ouro. Vou fazer o máximo aqui pra gente ganhar mais dinheiro transformando eles em moedas. Esse aqui, galinha. Volte aqui. Tô com vontade de bater naquele bicho grandão lá em cima. Na verdade, antes de bater nele eu preciso fazer o meu meu cofre. Ahá! Legal. O cofre pode ficar aqui. Vamos lá pra cortar essas árvores e deixar o espaço certinho. ver logo a picareta de osso porque eu tenho que... Opa! Levo set. Beleza. Tenho que fabricar as coisas mais rápido. Beleza. Vamos lá. Constrói economic vault cabe... Ah, sério que não? Ah, mas é por causa do negócio no meio. Dá uma raiva disso porque tipo... Por que o espaço é bloqueado? Tá, então... Esse vault aqui... Ah, fala sério, né? Tá, mas dá pra gente colocar rubi. O que mais a gente não vai usar por enquanto? É... Areia. Ouro. Todo o resto eu acho que eu vou usar. Quer dizer, fibra eu também não tenho muita utilidade agora. Nem slime tecnicamente. Ah, já tem... Já tem alguma coisa, né? Já tem um espacinho ali bom pra fazer as coisas. Preciso de fazer... Ah, preciso de areia. Agora eu tenho que pegar minha... Ah, será que conta... Eu não tenho areia comigo no meu inventário. Ah, que legal! Então, no cofre aqui, ó... Eu posso largar as coisas no cofre e vou ter... Eu vou poder usar elas nos crafts. Que legal! Não preciso ficar ir lá tirando do cofre e volta, coloca na receita e depois devolta o cofre. Um saco isso. Que bom! Qualidade de vida esse cofre eu gostei dele. Tá conectado aqui com a... com a rede... Rede das ilhas de comércio. Experiência, eu quero por favor. Meu set tá ali pronto. Eu vou esperar subir mais um nível. Não acho que tem alguma coisa que eu queira pegar exatamente agora. Na verdade, eu queria muito pegar era... É, eu acho que eu preciso pegar algumas tecnologias. Eu queria muito pegar era... Negócio de osso lá. As armas melhores. Combate. Desbloqueia espada e aumenta a chance de desviar por 15%. Mágica Ford em carpintaria. Vamos fazer carpintaria pra... É, vai. Pra gente economizar na madeira. Uau! Muito... Woodcutting! Ah! Gostei disso aqui. As árvores dão mais madeira quando a gente corta elas. É, vai. Não é a mesma coisa de tirar as árvores mais rápido, mas pelo menos você não precisa pegar tanta árvore tão rápido. Ou... O que que... What the hell? Caramba! Quanta carne! Gostei! Tá, vamos fazer aqui... Vidro. Caso só o mesmo porque é o que dá pra fazer. E aquele bicho ali vai me bater de novo. Caramba, velho! Ele é bem forte. Eu não sei o que que me cura. Eu não sei se é o tempo ou se é só comer... É, definitivamente não é a comida. Me cura. Eu tenho que tomar cuidado com esse bichinho aqui em cima. O que é esse arco-íris aqui? É, não dá pra fazer nada com ele. Tem que ter um ouro aqui atrás. Opa! Ametista! Gostei! Nível 8. Beleza! Dá pra baixo. Tomara que ele não... Não chegue perto aqui. Vamos colocar a ametista lá. E... O vidro também. Porque não é um negócio que eu vou precisar pegar sempre. Deixa eu ver. Vamos lá nos pontos de habilidade. Eu preciso comprar mais terra. Cadê? Masonry. Desbloqueia brassieres. Estruturas costam 25% menos pedra e 25% menos... menos... tijolo. Fornalhas trabalham 25% mais rápido e forjas trabalham 25% mais rápido. Eu definitivamente vou pegar esse aqui. aí a gente pode trabalhar bem mais rápido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mais... vingote de ferro. Só dá pra fazer um, infelizmente. Vingote de ouro. Vamos fazer o máximo que dá, que no caso é 6. aqui... eu preciso de mais areia. Areia até agora que eu peguei foi na... na verdade faz 5. Eu peguei areia foi na... fish trap aqui, ó. Vamos fazer algumas dessas. Uau! Acabou minhas berries. Caramba, era muita berry que eu usava ali, né? Eu tô preocupada com minha vida. Minha vida que não sobe. Meus coraçõezinhos. Ó, tem um monstro daquele ali atrás que ele... touro desembestado. Não sei nem o que é aquilo, mas... começar a chamar ele de touro. Ó, bastante ouro. Quanto que é pra eu comprar a próxima ilha? Acho que é 80. Dá uma olhadinha. 80. Uau! 350. Tem umas aqui. 270. 210. Tá, vamos comprar essa por 80. Legal! Tem uma coisa diferente lá, mas tem muito dos monstros. Eu não sei o que acontece quando eu perco meus corações. Eu tô com levemente um medo de ir lá pra baixo. Tem mais pra cá, ó. Tem mais um bicho monstinho daquele. Ele parece uma vaca com a seta em cima. Ah, não acredito game over. Não, pera. What? É sério isso, produção? É sério isso, produção? Tá. Eu acho que vou ter que começar de novo, hein? Que da hora, vida. O jogo, ele dá game over. Relativamente fácil. Ah, dá pra eu continuar aqui. Ah, ele fez um auto save? Opa, uma âncora? E o que me matou foi a slime. Nem foi aquele monstro, hein? A gente vê se eu já tinha guardado a ametista, já. Tá, né? Bom, tem que tomar cuidado pra não morrer. Se morrer, pelo menos não perde tudo, né? Perde um pouco de progresso, mas dá pra voltar o save. Ah, tá. Eu queria muito pegar isso aqui. Aí, aí, beleza. Mais XP. Bom, vamos ver o que mais que dá pra gente construir. Eu não construí essa winstation ainda. Vamos lá. Botar um espacinho aqui. Eu quero ver o que dá pra fazer nela. Fio com fibra. Opa, mochila pequena com quatro fios e duas flores. E carteira pequena. Então, thread eu vou precisar de fazer. Vamos fazer o máximo aqui, né? No caso, é oito. E eu tenho que pegar mais fibra. E, é claro, eu tenho que pegar agora flor pra poder fazer essas mochilas, não sei mais o quê, não sei mais o quê, né? Carteira. Será que tem fibra ali pra cima? Não, tem só um daquele... Ah, minha vida voltou. Será que é por dia? Ah, que ótimo! Dá pra prender ele nas árvores e bater. Gostei. Muito eficiente. Mais carvão. Fica mais ferro que com certeza eu vou precisar sempre. Tô precisando mais de ferro. Ah, 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 ah. Não me engano de novo não, slime. Aqui não, mocinha. Queria muito saber o que era esse arco-írus. Eu sei que tem alguns mundos bem diferentes, umas fases muito loucas muito loucas, coisa que parece da hora. Ó, tem muito peixe. Peixe e outras coisas, né? Tipo areia e... e âncora. Tá. Deixa eu ver o que dá pra fazer... Na verdade eu tenho que... Se já tá... Ah, não. Então, small backpack dá pra construir uma. Provavelmente vai aumentar meu inventário ou alguma coisa assim. Eu espero que seja alguma coisa assim. Bater em você. Eu tenho que comer um pouco mais de carne. Bom que aqui tem carvão. É, esse bicho agora consideravelmente diminuiu o perigo. Porque agora que tem a taticazinha pra bater nele sem levar dano. Esperar, eu sei que você tá com fome. Beleza. Comer peixe. Umas carnezinhas. Tá. Mochila tá sendo feita. Vou demorar um pouquinho. Mais vidro dá pra fazer. Vamos sempre fazer essas coisinhas, né? Principalmente essas que são demoradas pra conseguir o material necessário. Mais aço. E eu vou fazer mais ouro também. E aí eu sempre posso fazer mais moedas e expandir logo esse terreno. Ah, ótimo, ótimo. Aí. backpack, mochilinha. Quatro mais... Mais quatro slots no inventário. Nossa, muito bom. Pelo menos agora não vai ter... É... Eu não vou ter que ficar perdendo tempo, né? Trocando as coisas logo. Ah... Ó, tem mais um daquele monstro aqui. Eu tenho que fazer mais dessas coisinhas também pra pescar. eu não sei se na carteira se a carteira é necessária ou se é só quando você tá com muito dinheiro que, sei lá, você começa a perder dinheiro. Mas... Vamos tentar fazer a carteira, então. Aqui é. Quatro threads. Quatro fios. Vamos ter mais fibra aqui. Bom, o fio eu preciso de mais dinheiro, né? O que mais que eu preciso fazer? Lingote de ferro. Vamos fazer no máximo dessas coisas possíveis. E o restinho de... Mais peixe. Mais areia. Minha carteira tá... Opa! Então você consegue passar de um mapa pra outro. Interessante. Já que ele consegue passar bora dar uma olhadinha aqui e construir uma ponte. Ah, então se eu der dodge roll por cima dele eu não... Não fico invulnerável. E é bem interessante, né? Eu achei que a maioria dos jogos quando dá o dodge roll você pega vulnerabilidade no... Nos frames que você tá dando... Ah. O desvio. A maioria não, mas algum. Quero ver o que é esse tumulo aí, essa lápide. É um obelisco de coleta. Ganha o XP bônus de coletar ervas e plantações. Só um obelisco pode ficar ativo a cada momento. Legal. Então, deve ser igual... Deve ser não. É igual quem domina um lentes. O que esse bicho tá fazendo por fora da... Ah, fica por nove minutos. Legal. Isso. O cara aqui vai morrer. Pega tudo isso. Pega... Come peixe. Come carne. É... Parece Kingdom Newlands. Aqueles obeliscos. Opa! Vamos lá. Opa! Quase que eu vou de encontro a fera. É, pelo menos XP extra é sempre muito bom, né? Tô esperando aqui pra ver se nasce mais algumas coisas pra gente dar forge. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui vai me dar Nossa, me deu dois de XP. Olha que legal. Pelo menos a areia é bom. Tem mais uma galinhazinha ali. Vamos ver o que essa carteira faz. Ah! Moedas valem o dobro. Ô, louco! Gostei. Gostei demais. Então, as moedas aqui que eu tô fazendo nessa forja... nossa, gostei pra caramba. Mais dois, três negócios aí. Tem que fazer mais... Ah, eu preciso de fazer mais negócio pra fazer aço. Pelo menos o vidro não precisa de ouro, né? Beleza. Opa! Tem um cocô. Quem fez esse cocô? Foi a galinha? Não tem nada aqui e eu não posso mexer aqui. Bom, isso aí a gente vai ter que descobrir depois, né, galera? No momento eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Forger. Fiquem ligados pra mais episódios aqui. Se você tiver gostado, claro, deixa aquele like e compartilha esse vídeo. E no mais, até os próximos episódios. Falou! E no mais, E no mais,